Este é o chapéu alemão de feltro, um ícone imutável e eterno. O símbolo de um país que galopa em direção ao futuro, sem abrir mão de suas tradições. Se você quer comprar um chapéu de feltro, compre um alemão. Simplesmente, o melhor. Mas se você quer comprar uma chuteira, compre uma topper. Criada pelo mesmo povo que criou a trivela, a catimba e a cobrança com paradinha. Nova linha topper. Mais potência, classe e arranque no seu jogo. Tchau.